Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal e no vídeo de hoje vou fazer uma resenha sobre esse estilete aqui da Dairy Wainette. Vem ver comigo! Olá amiguinhos, como vocês estão indo? Espero que bem, obviamente. O vídeo de hoje é a resenha sobre mais um acessório da Dairy Wainette, sobre esse estilete. Vou tirar aqui a capinha para vocês verem. Ai, nossa Gisele, mas está todo enferrujado a pontinha dele, né? Cruz credo. Vamos falar sobre isso também porque é uma característica aqui pelo visto desse estilete porque eu não tenho ele faz muito tempo e ele, sim, já está bem enferrujadinho na parte da lâmina. Mas bora lá, vamos fazer uma resenha sobre ele e falar pontinhos por pontinhos que são necessários. Primeiro, vamos lá. Que raio de estilete é esse que tem uma ponta fina, que só tem esse pedaço? Tem esse cabinho para segurar? Enfim, talvez vocês nunca tenham visto esse tipo de estilete na vida de vocês. E talvez até tenha visto, mas não sabe a utilidade dele. Assim, de maneira geral, esse tipo de estilete, obviamente, serve para muitas coisas. Se você quer dar uma utilidade para ele, você consegue dar uma utilidade para ele. Por exemplo, no meu caso, eu gosto muito para usar para fazer textura em desenho, para fazer máscara em desenho. Bom, deixa eu explicar aqui para vocês melhor, caso vocês não entendam. Quando eu digo textura, por exemplo, em desenho, quando eu digo, por exemplo, fazer textura em desenho, o que quer dizer? Muitas vezes, por exemplo, quando tem um desenho que é realista e necessita de texturas, seja pele, seja um tecido, enfim. Mas é algo que, assim, você vê que tem uma textura, não é algo chapado, assim, cheio de blur. Isso é uma opção para fazer as texturas. Até mesmo o fio de cabelo é muito legal usando ele. Por quê? O que acontece? Quando a gente usa lápis de cor, é natural que a gente faça várias e várias camadas para chegar no tom que a gente espera, no resultado que a gente espera. E quanto mais camadas a gente vai acrescentando, a gente vai inserando mais essa superfície do papel pela pigmentação que a gente vai acrescentando, pelo pigmento do lápis de cor. Então chega uma hora que não tem mais como ficar lá adicionando camadas de cor, porque não vai adicionar, já chegou no limite possível. E aí que esse estilete... Estilete é ótimo. E aí que o estilete, ele entra esse tipo... Esse tipo, tá gente? Esse tipo estilete. Que ele entra em ação. Porque... Ele é extremamente preciso pelo... Meu Deus, tá difícil. Ele é extremamente preciso por ele ter essa ponta bem fina. E ele é mais firme também por ser preso aqui na... Só esse pedacinho de cima e não ser inteiro de corpo de estilete. Só essa pontinha aqui. E o que acontece? Só com a pontinha que a gente vai usando, a gente consegue então fazer um fio de cabelo, uma bolinha, outra bolinha, outra bolinha, enfim, como se fosse os poros de uma pele ou mesmo de uma roupa. E aí ele funciona dessa forma. Ele tira aquela camada de pigmento que tá no papel e é assim que ele, digamos, desenha. Se você chegar a fazer usando isso primeiro, antes de ter camada de lápis de cor no papel, muito provavelmente não vai dar certo. Porque ele vai... Não apenas riscar, ele vai cortar o papel. Mas se você conseguir de forma com uma mão bem leve, sem pressionar e ficar usando a ponta, você vai fazer então sim o fio de cabelo que você quer, os poros que você quer. Porque esse estilete, na verdade, ele vai desenhar como se ele estivesse tirando a camada de cor, do lápis de cor que a gente colocou no papel. E é por isso que esse aqui é muito legal pra fazer detalhes e texturas em... Em, por exemplo, desenhos de lápis de cor. Para quem gosta, eu gosto bastante. Mas enfim, se você faz o trezonato, se você faz até aquelas miniaturas com clay... Qual que é o nome daquela massinha? Tem uma massinha que muitos arquitetos, inclusive, usam pra fazer maquete. Enfim, tem gente que tem isso como hobby. Não fazer só as maquetes como forma de trabalho, mas as miniaturas tem gente que gosta de fazer como um hobby mesmo. E usa essa massinha que, putz, eu não sei o nome oficial, mas é Fimo? Acho que é Fimo o nome, se eu não me engano. O tipo da massinha. Então, às vezes, pra fazer cortes de objetos muito pequenos, esse aqui ele dá conta. Porque ele é bem preciso e é pequenininho. Aí agora vem a questão. Gisele, compensa comprar um estilete desse em vez de um estilete normal? Sim! Eu vou mostrar aqui pra vocês. Eu tenho um estilete normal. Deixa eu procurar. A não ser que alguém tenha pegado... Ah não, tá aqui, tá aqui. Tá aqui. Esse estilete teve um período que eu tava procurando loucamente e eu não consegui achar. Porque ele é um estilete meio chatinho mesmo de achar. São poucos lugares que, de fato, vendem com frequência esse material. Então, eu fui na Calunga e comprei um estilete assim, simplinho, pequeno. Porque aí, pá, digamos, é o que mais se assemelha, digamos assim, pra esse, né? É menorzinho, tem a pontinha, qualquer coisa eu só tirava, trocava. Quebrava aqui a parte de cima pra ir aproveitando depois as outras, enfim. Mas por que esse estilete não é a mesma coisa que esse? Não é pela lâmina em si, mas é o suporte com quem ele vem junto. O que que acontece? Eu vou aqui aumentar pra vocês perceberem. Mas... Quando a lâmina tá assim, baixinha, funciona da mesma forma. O que eu quero dizer é o seguinte. Ele não traz firmeza. Ele treme... Ele tem uma tremidinha aqui. Não é uma tremidinha, mas deixa eu tentar mostrar pra vocês. Não sei se vocês conseguem ver, mas quando eu pressiono, ele dá uma balançadinha pra trás. Tá vendo? Esse é o vão que tem de encaixe da lâmina com o suporte que tem aqui. Não fica muito firme. Ele sempre tem essa... Tremidinha. Então mesmo quando eu deixo ele baixinho... Ele não tem essa firmeza. Ele dá esse... Tá vendo? Agora acho que dá pra ver melhor. Ele não tem um lugar de apoio firme. Então... Quando eu vou usar ele, ele se move. E eu não tenho controle sobre o que eu faço. E aí... Meio que começa a entrar essa coisa de... Ele não é tão fino como esse. Então não é extremamente preciso. E a parte de apoio é péssima. Porque não é... A função dele é... Não é essa. A função dele é pra fazer também de corte desse tipo. E enfim... Não dá pra fazer com desenho ou outras coisas muito, muito finas. Porque não tem esse apoio seguro. Mas aqui nessa versão a gente já tem. Falando em específico desse acessório da marca The Ranch. O que que eu posso falar pra vocês? Eu comprei não tem muito tempo. Então ele vem assim pra você poder tirar a lâmina. E aí pra você pôr de volta aí é só rosquear. Opa! E assim, uma característica que é desse tipo mesmo. Não necessariamente só dessa marca. Mas uma característica desse tipo de estilete. De fato, essa ponta gasta muito fácil. É normal. Só que, por exemplo, pra desenho... É difícil ter esse desgaste. Porque não é exatamente com um corte. Não tô usando um corte, necessariamente. Tô usando só a ponta. Mas olha só como a ponta já tá. Tá bem judiadinha. O vinil começou a tocar bateria agora. Que legal. E ele toca super bem, né? Ai, que legal, né? Ai. 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 O vizinho maldito. Que não sabe tocar bateria aí. Toca bateria. Hummm. Então aqui, como vocês podem ver bem na ponta. Ela tá enfergujada. Mas aqui, no suporte não tá. Esse suporte aqui não tá. O que isso quer dizer? Que o material da lâmina não é o mesmo material de suporte. Enfim. Normal. Esperado. Porque o suporte, ele de fato, ele tem que durar muito mais tempo do que a lâmina que a gente troca. Porque a lâmina vai desgastando e, enfim, o suporte tem que durar sempre. Mas, assim, eu preciso admitir que essa lâmina, eu jurava que ia durar um pouco mais de tempo. Eu, se eu não me engano, eu comprei isso em outubro do ano passado. Se eu não me engano, foi no outubro do ano passado. E agora a gente tá em fevereiro. Não tem muito tempo. Não usei muito essa lâmina pra ficar nesse estado. Mas, assim, ela não perdeu o corte dela. É o ferrugem mesmo. É a oxidação que tá acontecendo aqui na ponta. Seguinte. Quando eu comprei essa lâmina, eu comprei num evento que teve na Casa Locomotiva e tinha um stand da Papelaria Universitária. Só que lá não tinha a lâmina... Nossa, olha a situação do meu refil. Mas, enfim... Não tinha a lâmina mesmo dessa marca. Mas o cara falou que servia tranquilamente. Então eu comprei o refil de uma outra marca e não da Derwent. Mas, assim, o suporte em si tá intacto, tá perfeito. Tem pouquinhos riscos, não tem grandes defeitos. A parte de metal aqui do apoio em si tá perfeita. É a lâmina mesmo. O que eu, inclusive, quero ver... Quando... Vou aproveitar aqui e trocar de lâmina já. E... E ver se essa lâmina dura mais que a lâmina da Derwent. Porque se essa lâmina, de fato, dura mais, Eu, com certeza, vou dar prioridade em procurar essa marca aqui. Que é Ex Acto. Ex Acto. É. Do que da própria marca da Derwent. Vou até trocar aqui. E vocês acompanham comigo como troca. Por favor, gente, tenha muito cuidado. Isso aqui é... É afiado, tá? Pelo amor de Deus. Não vai se cortar. Cuidado. Ele parece... Interessante. A dessa outra marca que eu comprei é mais pontuda e mais precisa ainda. Me interessei. Gostei. Hummm. É. É. Foi perfeito. Normal. Ah, interessante. Gostei. Essa marca aqui é um pouquinho mais precisa e maior. Não muito, mas ela... Ela é um pouquinho mais... Mais fina mesmo, mais precisa. Ah, achei o nome aqui da... Do estilete. O nome correto desse estilete é estilete de precisão. Em inglês vocês vão encontrar em alguns nomes como... Precision knife. Ou ainda... Regular dirty knife. Soft grip knife. Curl knife. Curl knife. Enfim, são vários nomes para o mesmo tipo de ferramenta na realidade. O que acontece é que às vezes são modelos diferentes com bases diferentes. E essa aqui no caso, se eu não me engano, é a basicona. Basic precision knife. Mas existem outros tipos aqui que eu tô olhando, caso... Vou colocar aqui, caso vocês queiram ver. Eu uso esse aqui como... O meu modelo é o primeiro. Mais da marca The Range. Mas existem esses outros modelos também. É, o último é bom no sentido até da... Esse último aqui tem uma tampinha melhor. Essa tampinha inclusive deve deixar oxidar completamente a... A... A lâmina. Mas enfim. Ela compra o papel dela. Foi... Ai... Eu preciso buscar o preço, mas eu vou colocar aqui o preço pra vocês na caixinha. De descrição, inclusive. E do próprio vídeo. O valor... De quanto eu paguei nessa. É bizarro dizer isso, mas... Esse aqui... Essa versão, ela... De estilete. O estilete de precisão, né? Corte de precisão. Ela é cara porque como precisa desse corpo fixo... Esse corpo fixo, por exemplo, não é pra enferrujar com facilidade, né? Então é um material diferente. E é pesadinho. Então assim, dá pra ver que... Ambas as partes são de... De metal. Então você acaba pagando caro pra esse aqui, tipo, não oxidar. Então ele tem... Uma qualidade aí relativamente boa. E eu paguei carinho isso aqui. Mas é... De forma geral, isso aqui é caro. E o que eu recomendo... Se você comprar isso aqui, aproveita e já compra o refil. Junto. Porque... Se acabar rápido assim, como esse acabou rápido... Olha... Depois de ficar procurando isso... O refil só disso vai ser bem chatinho. Então... Já compre o refil. Esse aqui que eu comprei veio três lâminas. Mas se você quiser a própria lâmina da Derwent, eu sei que... Vocês conseguem encontrar. Não... Não vai ser hiper difícil também, assim, de encontrar não. É que na... Na loja da Popular Universitar aconteceu de que não tinha da mesma marca. Mas, sinceramente, que bom que não tinha. Porque... Quero ver agora se... Se vai testar... Nossa, quase não espetei aqui. Quero ver se... Nossa, tá difícil de pegar. Se vai oxidar que nem essa. E... Com a outra marca eu já consigo testar e ver se o desempenho da outra é melhor. Bom... É isso, gente. Espero que vocês tenham gostado de conhecer essa nova ferramenta. Ah! Pera! Deixa eu fazer um outro porém. Tô aqui com o papel e não sei até agora. Como que é o corte dela se for... Tipo... Cortando mesmo, né? Essa aqui deve estar bem afiada. Tranquilo. Super tranquilo. Retinho, bonitinho, sem defeitos. Com lâmina novinha. Que é o seguinte. Quando eu vou fazer máscara... O que que é a máscara? Quer dizer que quando eu vou usar... Alguma tinta diferente, enfim... Eu não quero borrar meu desenho. O que eu faço? Por exemplo... Deixa eu pegar uma coisa bem bobinha aqui pra vocês entenderem. Por exemplo, tem um círculo aqui bem tosquinho que eu vou desenhar. Nem tá perfeito, mas é mais pra vocês entenderem. Sei lá, pintei com uma obra de arte o meu círculo. E... O que acontece? Eu quero... Resolvi que eu vou pintar o fundo do círculo. Não o fundo do fundo. Eu digo o fundo do background do círculo. A parte em volta dele. Mas existe um risco de eu... Sujar o meu desenho. Pelas técnicas que eu utilizar. E... Dependendo do material que eu utilizar. Então o que que eu faço? Uma máscara. Quer dizer o que? Eu vou lá... Copio... Ou tiro uma cópia na... Na impressora do desenho de como ele tá. E aí eu venho com esse estilete de precisão. E corto no papel. O papel não é a forma mais... Nossa, essa lâmina tá muito boa. Nossa, até o meu computador vai decolar. Tô fazendo esse barulhão. Parou. Bom... O papel não é o material ideal... Ideal pra fazer máscara. Mas eu utilizo ele porque é o que eu tenho. E... Quando eu achar outro material ideal pra isso, eu falo pra vocês. Então... Parece um contact até. É um plástico. O que lembra o contact. Mas eu ainda não achei. Então... Vou demonstrar pra vocês no papel. Então eu corto só com a ponta. Porque ele é preciso. Pra fazer a máscara. Então essa parte que saiu... É a parte que vai proteger o meu desenho. Então eu vou lá no meu desenho, por exemplo, como se fosse esse aqui. E eu vou lá... E eu prendo com dupla face, enfim... E protejo ele. Tá vendo? Eu protejo o desenho. Assim eu posso pintar à vontade, assim. Mesmo se pegar na parte de cima. Eu não vou sujar o desenho que tá na parte de baixo. Não foi uma demonstração excelente. Mas é mais pra vocês entenderem. Uma das funções que dá pra usar ele é fazendo... Máscara. Ai! Quase me cortei. Tá que... Tá afiado essa... Tá mesmo, tá? Ó... Me cortei, na verdade. É que foi um furinho. Ainda bem que foi só um furinho. Foi só a ponta. Aqui. Acidente. Cuidado, crianças. Por favor. Não mexa com isso se você for criança. Pelo amor de Deus. Tomem cuidado. Ah, mas foi um cortinho bem de boa. Tô lá. Uh! Uff! Senão as crianças se cortarem aqui, né? Eita nóis. Enfim, agora sim. Mostrei aqui algumas demonstrações, possíveis utilidades. E eu gosto muito dessa ferramenta. Recomendo pra vocês. É interessante mesmo comprar um material assim de qualidade pra essa parte aqui não ficar oxidando. E você só trocar, obviamente, a parte de cima com o tempo. E não ficar jogando a carcaça inteira no lixo. Espero que vocês tenham gostado. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, por favor. Dá um joinha aqui no videozinho. Comenta se você já usou essa ferramenta, se você gosta dela. Ou qualquer outra dúvida que você tenha. Muito obrigada e um beijo e tchau, tchau!